Se tem uma coisa que a Expo Montes 2022 vai deixar, é muita saudade e boas lembranças. E uma das atrações desta sexta, 8 de julho, foi o cantor Vitor Fernandes. E claro que a gente não podia deixar de registrar o mais novo sucesso, Saudade e Solidão. E a gente não podia deixar de registrar o mais novo sucesso, Saudade e Solidão. O sol rejou-se a risa e o dançou E uma estereza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender Te esquecer, eu até vou mais pensar Eu amo a você Me serve no verdade E uma estereza do meu coração Me serve no verdade